Voltei! Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Victor e é mim, como vocês podem ver, eu adoro jogos retrô. E o queridinho do canal, pelo menos o da vez, é o Pocket Go S30. Provavelmente a maioria de vocês já conhece, mas se você ainda não conhece, o Pocket Go é esse emulador portátil. Ele parece muito que foi feito pela Nintendo, né, mas na verdade não. O design dele é bem parecido com os controles da HBO, que são a maioria daqueles controles ali, no formato mais nostálgico possível, pelo menos pra quem cresceu na minha época, na minha geração, que é o controle do Super Nintendo. Ele aqui roda vários emuladores da linha Nintendo. Ele roda até o Nintendo 64, não 100%, não tão bem assim, mas o Super Nintendo é 100%. E mais pra frente, da Sega, ele roda vários, até o Dreamcast. Da Sony, ele roda Play 1 muito bem. Eu já fiz um vídeo testando aqui no canal, adorei, inclusive eu comprei ele pra jogar os jogos da Nintendo, mas toda noite eu pego ele e jogo com algum jogo de Playstation, que ele tá rodando muito, muito bem. PSP é o que a gente vai testar hoje. E já testei aqui com vocês também o Dreamcast, mas não recomendo, não foi tão bem assim. Se quiser ver o vídeo, tem aqui no meu canal. Hoje é o PSP. Vamos ver. Eu baixei aqui vários jogos, os principais. Eu escrevi no Google melhores jogos de PSP e baixei ali alguns dos melhores. E um ou outro que eu queria ter. Eu acho que o Assassin's Creed não tava ali na lista dos melhores, mas eu queria. Vamos começar pelo God of War. Em todas as listas de melhores, ele tava ali entre o top 5 sempre. Opa, ele abriu e fechou? Deu erro? Nunca tinha acontecido isso comigo antes, hein? Tomara que seja só esse jogo. Vamos no GTA. Bem difícil de ler o que tá escrito. Eu não consigo ler, por exemplo. Mas X é pra aceitar. Isso eu consigo ver. Não consigo ler também nada. Ok. Nossa, my father's death, murdered in, não sei o que. É muito difícil de ler. Péssima leitura. Achar que tem um pouco o som aqui. Meu nome de Deus. Mas o gráfico é legal até. Caramba, já comecei dentro do mar, num carro. Quem que me jogou ali? Ou foi eu que me joguei. Cara, get a car. Muito difícil de ler. Tá, tipo, tudo pixelado. A tela do PSP é muito maior que isso. É isso, por isso. Use. Não consigo ler. Que pena, hein? Mas até agora eu tô conseguindo entender. Apesar de eu não conseguir ler. Olha só o drift. Olha só o drift. Apesar de eu não conseguir ler o que tá escrito. O jogo roda muito, muito bem. É bem legal. Tipo, apesar de eu estar dirigindo muito mal. Porque, cara, tá difícil. Não me acostumei com os controles ainda. Tipo, você tá linha de... E aí, baby! Bom, é isso. Como que eu saio aqui do menu agora do PSP, hein? Tô perdido. Normalmente é Select Power Button, você volta para o menu do PocketGo S30, mas agora aqui no PSP ele abre um outro menu especial, que é interessante até. Ah, que interessante. É um pouco diferente sair aqui do PSP, mas melhor até de certa forma, gosto mais desse jeito. Pronto. Vamos testar aqui que outros jogos tem. Tony Hawk Underground 2. Nossa, se esse jogo for bom, vou ficar muito feliz. Até agora dá pra ler tudo. Tá rodando. Deu uma engasgadinha de leve, mas acho que não é nada demais. Dá pra ler o texto de boa, running slow. Ah, não. Isso daí era um texto do emulador. Vamos lá, vamos pegar esse diabo no van. Dá pra ler melhor. Vamos lá. Dá pra ler. Vamos ver. Opa, uns frameskips ali, cê viu umas, uns bugs. Eles estão em super slow motion também. Tá bom, deixa jogar. Vamos lá. Ó, o jogo em si roda bem. Aquela animação ali entre o coisa dá umas travadas. Às vezes dá uma travadinha, mas nada demais. Curti bastante, hein? Esse é um jogo que já tinha muita função, assim. Quando você se equilibra, já aparece essa barrinha pra você se equilibrar. Deu um bug pesado ali agora, mas não foi tão ruim também. Manual. Free Couch. Da hora, tá rodando bem então esse... Esse, Tony Hawk. Deixa eu ver se dá pra fazer um negócio, dá pra ficar mudando de truque. Dá, ó. Da hora, curti muito esse Tony Hawk. Vamos ver como é que aparece aqui quando tenta desligar. Select aqui. Olha, aparece a foto aqui no fundo já automaticamente. E vários save states. É muito bom esse menu do PSP, viu? Melhor. Queria muito que eu tivesse esse menu pros outros também. Exit. Vamos testar algum outro. Tem alguns que eu nunca ouvi falar, mas estavam ali na lista de melhores. Que são esse Wipeout Pure e Shin Megami Tensei Persona 3 Portable. Esse Shin Megami Tensei tava no top 2, assim. Ou top 3. Vamos testar ele então. Estou falando dele. Vamos lá. A leitura é muito boa. Caramba, pesado. Como assim? Achei que eu tava assistindo aqui um anime de boa. Olha isso. Ah, tá. Pô, parece uma história muito boa. Tô muito feliz que dá pra ler o texto muito bem. Aqui todas as letras estão completinhas. aqui. Ah... você... você... se você quiser proceder, por favor siga aqui. Não há necessidade. Só você se perde. Você é um detalhe. Muito bem. Um minuto e um minuto. Quem está lá? Eu não vou te ajudar. Espera! As luzes estão no ar. Eu não pensei que você ia chegar. Meu nome é ele. Ele é em Kielovinch. Eu acho que essa é a hora. Ah, sim. A gente não li as opções, mas pelo que eu estou entendendo, esse jogo aqui é um jogo de tipo detetive num hotel assombrado ou num hotel que está acontecendo alguma coisa. Eu tenho que tomar decisões e perguntas e prestar muita atenção nas respostas para entender para onde está indo. Esse tipo de jogo você tem que falar em inglês ou você pode, às vezes, procurar tradução. Não sei se tem uma tradução para esse jogo, mas no Google às vezes você acha algumas traduções e dá para aplicar no rumo e jogar. Tem muitos jogos traduzidos para português, muitos mesmo. Então, às vezes, se você gosta de ler e não sabe ler inglês, pesquisa às vezes alguns jogos traduzidos para você. Esse daqui eu estou muito curioso para jogar. Estou animado porque estava marcado como um dos top 3 melhores jogos de PSP. Então, eu acredito que o roteiro deve ser muito bom. Estou animado para jogar. Mas vamos fechar. O que mais a gente tem aqui? O God of War não estava abrindo. Que pena. Vamos testar aqui o One Piece. Eu adoro One Piece. Inclusive, hoje deve sair capítulo de One Piece. Eu vou gravar o react do capítulo já já. Se você lê o mangá de One Piece e está no final, se inscreve lá no meu outro canal também, Mini Geek. É bem nichado. Pouquíssimas pessoas leram todos os 1.005 capítulos de One Piece. Mas se você leu, vai lá que são reacts legítimos e bem legais. Já começou aqui, olha, com Shanks subindo as escadas. One Piece, romance down. Press start button. New game, mas a leitura é bem difícil. Aqui tudo bem. Esse jogo é traduzido, por exemplo. Acabei de comentar de jogos traduzidos, né? Esse daqui do One Piece só tinha em japonês. E aí eu baixei ele já traduzido para inglês. Selecce. 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 Cara, queria muito jogar esse jogo, mas não tá dando. Primeiro que já tá com Drift, tá vendo aqui ó, já tá com Left Drift, mas como esse controle eu consigo, como esse aparelho eu consigo acessar o RetroArch e ajustar algumas coisas, talvez eu consiga tirar um pouco da sensibilidade do joystick pra tirar esse Drift, mas já tá dando. Esse tipo de joystick, ele é muito legal, porque ele é muito, muito pequenininho e ele é bem sensível, só que ele tem todos eles, até o do Nintendo Switch, esse daqui é igualzinho ao do Nintendo Switch, eles acabam ficando com Drift. Não consegui, vou sair aqui do menu. Já falei isso, mas esse menu aqui eu gostei muito, viu? Assassin's Creed, eu coloquei aqui porque, qual foi o outro que eu procurei? Teve algum, Resident Evil, eu procurei Resident Evil, eu não achei, acho que não saiu nenhum Resident Evil pro PSP, o que é uma lástima, eu acho. Não sei por que que não saiu, porque o PSP teve várias versões, ficou por vários anos. Eu nunca gostei de Assassin's Creed, mas eu joguei no Switch e gostei muito. É o tipo de jogo, tipo Homem-Aranha, que eu gostava, que você sobe em prédio, pula, faz uns parkours, tem... Eu não sei se esses glitches são do jogo ou do aparelho, espero que sejam do jogo. Parece ser do jogo. Nossa! Tudo bugado. O jogo até parece bonitinho ali por trás desse bug, mas olha só que bug absurdo. Ou ele começa assim mesmo, não sei, agora estou em dúvida. Não pode ser. Não pode ser. Ele começa assim ou está bugado aqui no aparelho? Acho que está bugado aqui no aparelho. Né, não está bugado. Que pena que esse jogo não vai rodar sem esses bugs malucos. Talvez uma outra versão de ROM, mas essa não. Que outro jogo que a gente tem? Então já foi Assassin's Creed. God of War não abriu, Assassin's Creed deu problema. GTA deu algum... Agora não lembro, acho que o GTA foi muito bem, né? A leitura estava difícil, mas os controles estavam funcionando muito bem. Dá para jogar, se você conseguir identificar um pouco ali da leitura. Esse Joanna Dark eu vou testar agora, vai ser o próximo que eu vou... Não, Metal Gear vai ser o próximo que eu vou abrir. One Piece, não consegui jogar, não sei porquê. Esse Persona 3 perfeito, deve ser um dos melhores. Eu estou muito animado para jogar ele, com certeza eu não vou deletar ele depois, vou deixar ele aí. Tony Hawk nas animações deu alguns probleminhas. E tem esse Wipeout Purr que a gente vai testar ainda, que eu acho que é de corrida. Joanna Dark, não, Metal Gear Solid. Vamos lá. Leitura bem difícil, o New Game ali embaixo está quase, não dá para ver nada. Esse jogo, espero que ele seja muito bom, hein? Porque ele está aqui instalando uma informação, não sei, há muito tempo. Está com bastante lag. Mas eu estou aqui esperando, só na esperança dele ser incrível. De ser uma coisa que eu nunca vi antes. Então, estou esperando. Vamos ver se rola. Acabando agora. Não, vamos continuar aqui no Frame Session. Está muito lento, está pulando vários frames. Dá para eu ver aqui quantos frames está? Não, no simulador não dá. Mas está muito, muito lento, pulando vários frames. Então, quem pediu uma vez um teste de estresse? É a primeira vez que eu estou vendo estresse, estresse realmente rolar. Não, 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 não. Está rolando aquilo que eu falei ali, que é o Drift. Vamos ver se eu consigo controlar ele aqui. Control. Não consigo. Para melhorar um pouco a performance do jogo, eu consigo aumentar ali o Frame Skipping. Mas o jogo parece ser muito legal, hein? O jeito que ele movimenta. Vamos ver se eu consigo melhorar um pouco se eu diminuir aqui o Frame Skipping. Frame Skipping. Vamos aumentar para 2. Mas ainda está travando. Vamos diminuir aqui um pouquinho de novo o Frame Skipping. Ver se muda algo, né? 3. Vamos já para 5. Vamos. Vamos. É, não funcionou, eu vou tirar ali os frameskips não, tá horrível ainda, vamos voltar ali para o 1. Auto frameskip. É, infelizmente esse jogo aí é muito legal, eu gostei dele, vou até salvar aqui a posição que a gente parou, olha aqui não funciona o save state, é diferente, o save state é por aqui só, então no PSP, descobrindo agora, todo esse momento eu achei que em algum jogo eu podia apertar select e R1, que nem todas as outras plataformas depois desse último update que eu ensinei a fazer num vídeo aqui no canal, porém pelo jeito aqui o PSP tem esse menu diferente, é aqui que a gente salva, vou aproveitar e já salvar um aqui. Salvou, legal, é bem melhor esse menu, já falei várias vezes, mas repito. Vamos lá, acho que dá tempo de mais um joguinho, o último, qual que ficou faltando, tem o Jonah Dark, mas não sei se eu vou querer ele agora não, vamos testar esse daqui que é a corrida e por último o Jonah Dark, se dá tempo. Tá dando umas travadinhas, mas tá indo. English. Single player, single race. Vamos lá, vamos lá, quero só correr. Tá rodando bem, tá dando umas travadinhas no áudio, o áudio de quase todos os jogos travem. Running slow, try frame skipping. É, tá rodando bem devagarzinho. Então é isso, teste de estresse em PSP é realmente um estresse. O Dreamcast e o Nintendo 64, ele roda bem, sem estresse. O difícil são os controles, né, o controle ali do Nintendo 64 tem alguns, algumas diferenças, mas dá pra, dá pra lidar. O controle do Dreamcast, talvez seja porque eu não conheço o Dreamcast pessoalmente, então eu não tô acostumado com o controle e não consegui identificar ali como que eu posso adaptar o controle. Alguém comentou aqui no canal que no canal do Mano Jobs, ou Mano na Luva, não tenho certeza, ele fez um vídeo falando sobre o Dreamcast, eu vou assistir depois. Mas olha, PSP... Super lento, isso daqui não vai rolar não. Vamos finalizar com o Jonah Dark então, só pra testar todos os jogos que eu instalei ali, eu acho que passamos por todos, hein. Aqui, aqui, fomos, fomos, acho que foi tudo. Opa, ele não abre. Agora abriu, eu acho. Igual o God of War, abre e fecha, abre e fecha. O Pocket Goal S30 não é feito pra jogar PSP, apesar deles anunciarem que roda PSP, até roda algum joguinho ou outro, acho que o Tony Hawk eu vou manter aqui. Também vou manter aquele lá que eu nunca tinha ouvido falar. Shin Megami Tensei, Persona 3 Portable, parece um jogo de detetive, que o roteiro parecia ser bem, bem legal mesmo, bem interessante. Mas eu acho que todos os outros jogos eu vou tirar. Até o One Piece, sou muito fã de One Piece e tudo, mas não gostei da performance. Assassin's Creed não rolou, Battle of War não rolou. GTA talvez eu deixe, tô pensando ainda, Jonah Dark não rolou. Metal Gear Solid, eu acho que eu vou deixar, só pra testar mais uma vez, mas se continuar daquele jeito eu vou ter que deletar depois, porque não dá pra jogar não. E é isso, é isso. Esse wipeout aqui eu vou tirar, esse último de corrida. Mas em geral, esse console aqui, ele é muito bom pra rodar Play 1. Play 1 ele tá rodando muito bem, quase todos os jogos que eu coloquei rodaram 100%. Dá pra jogar vários jogos de Play 1 aqui, os controles tem L1, L2, R1, R2, o que é perfeito. O Play 1 não usava analógico na maioria dos jogos, mas alguns jogos dá pra você usar e é ótimo que tem. O Dreamcast roda mais ou menos, ele não tem tanto estresse quanto o PSP. Mas os controles são super complicados. O Game Boy Color Advance, tudo isso roda perfeito. Nintendo 64, os jogos que eu joguei, que são esses daqui, os do Zelda e o Mario Kart rodaram 100%. O Mario Kart, perfeito, perfeito. O Zelda tem que se acostumar um pouquinho com os controles. O 007 não rolou. Tem até que tirar ele daqui depois. Super Nintendo, tudo roda. Recomendo muito esse aparelho, se você ainda não comprou, tem o link dele aqui na descrição. Tem vários vídeos dele aqui no meu canal, já fiz rodando todas essas plataformas. Amanhã ou depois de amanhã deve sair um vídeo igual esse aqui de gameplay, só que fazendo gameplay de vários jogos de Nintendo 64. Se você quiser que eu teste algum jogo específico, me manda aqui nos comentários. Eu provavelmente vou rodar todos os jogos da Nintendo que eu encontrar, que eu lembro assim, de cabeça. Mas se tiver alguma recomendação, manda aí pra mim. Esse foi o teste aqui de jogos PSP rodando no Pocket Go. Não recomendo. A maioria dos jogos, se você vai comprar ele especificamente pra jogar PSP, não recomendo. Provavelmente eu recomendo esse daqui, o Retroid Pocket 2. Eles tem nome parecido, o modelo de cores e tudo é semelhante. Esse daqui ele é bem mais potente, bem mais capaz de rodar esses jogos que não estão rodando aqui. Porém, aquele dali é super complicado de configurar. Ele não é só ligar e começar a jogar aqui nesse daqui. Esse daqui você liga, ele já tá nesse menu. Você abre um dos menus, escolhe o jogo e pronto. Fácil, rápido, não tem segredo. Aquele dali é um Android, você tem que ligar, fazer, instalar várias coisas, passar horas instalando. Coisa que eu particularmente gosto. Mas esse console aqui é meu favorito. Eu tô jogando muito mais esse do que aquele. Aquele dali é mais potente. Roda Nintendo 64 muito melhor do que esse daqui. Tem todos os botões necessários, porque tem um joystick aqui do lado direito pra simular os botões amarelos, né? Os direcionais amarelos que tem no controle do 64. A performance dele é melhor, tudo é melhor. Mas eu tenho jogado aqui porque o controle, a sensação dele é muito gostosa, é muito nostálgica. E também tenho jogado muito Playstation. Crash, Spiral, que outros jogos que eu tenho curtido aqui. Os do Harry Potter, Tony Hawk. E por enquanto é isso que eu joguei. Quero começar a jogar o Yu-Gi-Oh! Também que eu curtia muito quando era mais novo. A nova forma de desligar, nunca pode esquecer, é a partir desse shutdown. Porque esse shutdown previne que você apague todos os seus saves. Se você esquecer e desligar segurando aqui alguns segundos, tchau pra tudo que você salvou. Apesar de que muitas vezes, quando você desliga dessa forma, o seu save state mantém. Então sempre salva normal dentro do jogo e salva por save state. Pra garantir que se um dia ele sumir, você tenha ali o save state pelo menos. Eu vou ainda fazer mais alguns testes, principalmente nos jogos que funcionaram. No Tony Hawk, naquele detetive. Se eles continuarem rodando tão bem assim, vou deixar eles instalados aqui, porque eu gostei. Mas o resto dos jogos eu vou acabar deletando. Tripulação, quero agradecer vocês aqui que estão acompanhando. Vocês são demais. Estão me ajudando muito a atingir minha meta desse ano. Que é chegar a 4 mil horas assistidas pra virar um parceiro do YouTube. A gente já tá na metade do caminho. Já tem 120 horas. Já tem 120 minutos assistidos. Que seriam 12 mil horas assistidas. Nos últimos 365 dias. Se a gente manter assim como tá, eu acho que nos próximos 2, 3 meses a gente chega e bate nossa meta. A menos que vocês comecem a compartilhar aí os meus vídeos. Se vocês pegarem esse link e postarem em grupos de videogame. Em grupos de whatsapp de game. De PSP, no Reddit. Sei lá, se vocês postarem por aí a gente atinge essa meta antes. Eu vou ficar muito grato a vocês. De qualquer forma, eu já estou muito grato a vocês. Porque vocês estão assistindo até aqui ao final. Já me ajudando a atingir essas 4 mil horas. Muito obrigado por fazer parte dessa jornada. Eu volto no instante. Fui. Fui.